TG Câmara Campinas 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 para todos, eu cumprimento o presidente dessa comissão, o vereador Marcelo, que fez, é o autor da proposta, inclusive, que tivesse essa comissão aqui nessa casa, e lutou por ela, e hoje vê-la implementada e já trabalhando, é uma alegria, a gente poder ver a materialização de um projeto. Então, eu parabenizo o nobre vereador Marcelo e todos os presentes, que estarão aqui fomentando temas importantes para a nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, professor Alberto. Então, já para iniciarmos aqui as falas, já passo a palavra para o TAC, diretor de cooperação internacional. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da comissão, do senhor Marcelo Silva, desse convite, e que nós temos muita honra de receber esse convite, de poder ter a oportunidade de apresentar um trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria de Cooperação Internacional, e é uma oportunidade enorme para que possamos realmente mostrar o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Iniciando a minha fala, eu quero conceituar um pouco o que é uma relação internacional. Uma relação, cooperação internacional era um instrumento de intercâmbio de conhecimento e de recurso econômico, materiais e humano, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cidade. Esse é um conceito mais genérico que nós temos. E, através desse eixo e com o interesse da cidade, que nós buscamos parceiros internacionais para que possam contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então, esse é um conceito que nós temos, uma cooperação que nós realmente fazemos intercâmbio com várias entidades, com órgãos públicos, órgãos particulares. Nós podemos criar alguns mecanismos através do MOU. O MOU é um instrumento jurídico dentro do protocolo internacional que faça um diretrito que cada parte vai desenvolver dentro dessas relações. O Departamento de Cooperação Internacional é responsável pela atuação internacional da Prefeitura de Campina. E nós temos alguns pilares, alguns principais pilares que noteiam o nosso trabalho dentro da Secretaria. Uma delas é a atração de investimentos internacionais, potencializar a imagem da cidade de Campina no Brasil e no exterior com o polo com o polo de realização de negócios, ações de diplomacia descentralizada, como estabelecimento do vínculo com o cidadão para promover interesses comuns e cooperação para ajudas humanitárias. ceder eventos internacionais para promoção de comércio, turismo, atração e investimento, assim como participar em feiras e outros eventos internacionais visando a promoção de serviços de tecnologia e turismo no município. estabelecer contato e atender embaixados, consulados, câmaras de comércio e representações internacionais. Estes são os pilares que nós temos, que notamos para desenvolver o nosso trabalho. A nossa secretaria, como estava conversando com o Marcelo, a cidade de Campina é uma cidade que tem uma das maiores, é a segunda maior cidade, como o Marcelo falou. Nós temos hoje, em Campinas, ao longo dos anos, nós temos aproximadamente 21 cidades em mãos entre cidades nacionais e cidades internacionais. Porque uma cooperação não é somente, não precisa ser feita internacionalmente, pode ser feita nacionalmente, dependendo cada afinidade de cada cidade. Porque nós podemos fazer alguma parceria, cooperação entre as cidades, não só apenas as cidades internacionais. Só citando como exemplo, nós temos a América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio, África e Brasil. Nós estamos praticamente no mundo inteiro. fora isso aqui, nós temos mais dez protocolos que estão em andamento para que possamos analisar, porque é uma cooperação internacional, quando se trata de uma cidade em mãos, as duas cidades têm que entender que elas têm que ter a mesma finalidade, que têm o mesmo contexto, tanto na área populacional, na área de tecnologia, alguma afinidade, as duas cidades vão oferecer. Por isso, nós criamos uma cidade em mãos. Então, por isso, se constitui uma cidade em mãos entre as cidades. E, fora disso, nós temos também nove representações consulares, são chamados consul honorários. por exemplo, nós temos aqui Portugal, Itália, então, são vários que nós temos. E também temos nove representações non-consulares, ou seja, associações, o NIPO é uma associação, só, ele não é uma representação do governo, mas é uma representação da comunidade. A China, também, recentemente, fez uma nação, uma festa das nações, esse dia é festa do, desculpa, festa da no chinês, então, são representações não consulares, mas são representações. Então, nós temos muito trabalho realizado com eles. A secretaria trabalha muito focada com a atração de investimento. Por quê? A atração de investimento é justamente para desenvolver, trazer a empresa para desenvolver, para fomentar o desenvolvimento, gerar, trazer investimento, isso vai gerar renda e receita para o município. Então, isso a gente foca muito em relação à atração de investimento. A atração de investimento, ele tem vários feitentes que podem ser trabalhados. Comecei a dar uma convenção com o Marcelo, nós fazemos muitas visitas, nós recebemos várias visitas este ano, ao longo deste tempo, praticamente, deixa eu ver se eu tenho aqui, nós temos mais ou menos 14 embaixadores e consul, consulis, que nós já conversamos. Para que isso? justamente para mostrar que Campina é uma cidade que tem bastante, tem uma facilidade, Campina é uma cidade grande, que tem um poro, um ambiente muito bom para investimento. por isso que nós precisamos convencer, convencer não digo, mas conversar com ele, mostrar para ele que Campina é uma cidade muito boa para investimento. Porque as grandes empresas, quando eles chegam no Brasil, chegam em um país estrangeiro, o primeiro lugar que eles vão procurar é o consulado. É o consulado que vai falar, tal lugar é uma cidade muito boa para investimento, ou, por isso que a gente faz muitas relações com ele. Justamente para mostrar que a cidade nossa, Campina, é uma cidade muito boa para investimento. Então, nós temos muita visita, recebemos muitas delegações também estrangeiras, de empresas do mundo inteiro, nós recebemos da China, do Japão, do país europeu, então, nós recebemos muito. Dessas empresas, justamente para entender para conhecer a cidade, e nós fazemos um trabalho justamente para mostrar para eles que a Campina é um pódio de investimento. Então, nós trabalhamos muito com essa parte do consulado. Outra coisa que eu queria chamar muita atenção em relação ao nosso trabalho, nós realizamos um trabalho com os consulados, chamado Bom Prato. Bom Prato é um órgão estadual, porém, a prefeitura, em conjunto com os consulados, nós promovemos um almoço daquele país. Todo mês, esse mês, ano passado, não deu para a gente fazer muito, mas nós fizemos uns quatro. Todo mês, ou cada trimestral, o trimestral, nós convidamos o país, Itália, Portugal, Japão, a China, enfim, Espanhol, Espanha, para que eles façam isso, promovemos junto essa integração. A prefeitura entra com apoio, o consulado, recente, ano passado, nós fizemos com Portugal, o último que fizemos foi com Portugal. A Casa Portugal, ele doou para a gente, para esse projeto, mais de 200 quilos de pacaião, mais de 200 quilos de pacaião, através do nosso trabalho junto com eles, esse toalho, 200 quilos de pacaião, nesse alimento é enfiado diretamente para a Casa, para Bom Prato, e lá, o pessoal prepara, e a prefeitura entra com alguma complementação. e lá serve aproximadamente 1.500 pessoas, pagando apenas R$ 1,00. Isso é um trabalho de descentralização, é um trabalho junto com consulares, para que não é somente a parte de investimento, é também a parte cultural dele. Então, a gente tem uma relação muito boa com os consul, os consul, os países, justamente um projeto que a gente já está entrando no terceiro ano, já, e terceiro ou quatro anos, se não me falo em memória. É um trabalho que a gente sempre está fazendo com esse pessoal. Então, eu quero chamar a atenção em relação a isso. A cidade que o presidente citou, que nós temos, cidade de Mã, é a cidade de Tunguã. Essa cidade, só para você ter uma ideia, começamos, a prefeitura começou o tratativo com ele em 2013. Começamos, fomos lá, o pessoal vieram, fizeram uma tratativa, começou bastante, enfim, só concretizou essa cidade através do investimento de uma empresa chinesa, que trouxe uma empresa chinesa para Campinas. É um trabalho da secretaria, através da cooperação, através do território de desenvolvimento econômico, enfim. Então, é um trabalho ao longo prazo, não é uma coisa imediata. Nós fazemos, prospeitamos, e o fruto só vem ao longo do tempo. Uma cidade interessante citar também é o Fuxô. Fuxô é uma cidade de Mã, de Campinas, disse, em 19... acho que antes eu nasci, acho que 30 anos atrás. Essa cidade, hoje, nós já temos uma cidade de Mã com ele faz muitos anos, mais de 30 anos, porém, agora, nós estamos tendo fruto com ele. Em maio ou em abril, eles vão vir para Campinas e fazer uma cooperação com o Unicamp. Na parte de intercâmbio, de estudante, enfim, esse projeto, eles vão investir muito em projetos dentro da universidade, então, o trabalho que a gente está fazendo, que é já, já não é agora, é um trabalho que já vem lá atrás, só que agora que está começando a concretizar vários efeitos disso. Recentemente, nós conseguimos fazer um, assinamos um moú, junto com a cidade de Shenyang, é uma cidade que tem uma tecnologia de ponta muito avançada na China, e justamente é isso, essa área que nós queremos, tecnologia, cidade inteligente, cidade do futuro, então, é isso que nós almejamos, é por isso que nós buscamos interlocutores internacionais justamente para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Então, são essas e várias outras ações que nós participamos. A Secretaria também participa muito de eventos, eventos justamente para a gente conhecer os investidores, mostrar para eles que Campinas é uma cidade de bom negócio, é uma cidade de investimento. Por isso, nós promovemos e participamos de eventos internacionais para que possamos realmente fomentar o nosso desenvolvimento da cidade. Já disse, já convido a todos que vai ter um evento agora aqui em Campinas, no dia 9 de março, o Siesp, nós vamos ter um seminário de negócio China e Brasil. Viram, são cinco painéis, o cônselo geral vai estar falando, o cônselo comercial vai falar o cenário de investimento na China. Nós teremos o vice-presidente do State Great, do CPFL, que fará uma fala sobre investimento chinesa, estrangeira no Brasil. Nós vamos ter uma empresa local, de Campinas, vai falar sobre investimento no Brasil, como se trata com os chineses. Então, tem essa duas interfaces que nós fizemos. Então, faz um painel muito bonito, faz um seminário muito bom, e já convido a todos a participar desse evento. Enfim, nós temos bastante coisa que eu posso estar mencionando aqui. Nós fizemos uma reunião também com um banco chamado Novo Banco de Desenvolvimento da China. É um banco de BICS. Eles vieram aqui em Campinas, recebemos ele. E ele tem muito interesse em fazer investimento em parceria com a prefeitura. Enfim, são esses trabalhos que nós fomentamos. São várias linhas de autuações. Justamente, tudo isso foca na atração de investimento. Eu acho que, com o investimento na cidade, nós geramos emprego, nós geramos renda, e nós desenvolvamos a cidade. Então, essas são as linhas gerais que nós temos para, estamos promovendo, estamos trabalhando dentro da prefeitura, e também, nós promovemos também, vai ter uma agora, festa das nações. Uma festa que os próprios consulares, eles clamaram que, na época, a Campina tinha, nós estamos retomando para tentar fazer esse tipo de, tentar rescatar essa união de países, nessa, agora, vai ser feita em abril. Então, são esses, o trabalho que nós fazemos, desenvolvemos, continuamos lá, fazendo esse trabalho, de atrações e promoções para trazer desenvolvimento para a nossa cidade de Campinas. Essa é a presença. Muito obrigado. Antes de a gente abrir para perguntas, queria agradecer a presença do Jota Silva, membro integrante desta comissão, e já aproveito para passar a palavra ao Jota para tecer suas primeiras considerações. Boa tarde a todos, boa tarde telespectadores da TV Câmara, quero saudar aqui o vereador professor Alberto, senhor Roberto Gandara, o TAC Xiong Ru, saudar vossa excelência, vereador Marcelo, e parabenizá-lo pela iniciativa de propor a esta casa a criação dessa comissão bastante importante. Quero parabenizá-lo por isso. O poder legislativo não poderia ficar de fora de uma forma mais eficiente, mais presente de assuntos tão importantes no mundo globalizado que nós vivemos hoje, os interesses de nossa cidade, com o mundo inteiro, os interesses sociais, econômicos e também políticos. E a Câmara, através dessa comissão, ela começa a discutir mais, de forma mais presente, esses assuntos bastante importantes e participar mais ativamente. Parabéns, eu fico bastante feliz, fico bastante contente em poder fazer parte dessa comissão importantíssima aqui da nossa casa. muito obrigado, vereador J. Silva. Nada disso seria possível se não fosse o apoio condicional que eu tive de vocês. Eu aproveito a oportunidade para convidar Luiz Cortes para compor a mesa, ele é presidente da Câmara do Comércio Exterior e assessor da diretoria do CNPEN, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Muito obrigado pela presença. e eu abro a palavra não só para a mesa, mas para vocês se existe alguma pergunta ao TAC. TAC, então, você disse que as cidades, as cidades irmãs, podem ser tanto no âmbito nacional quanto internacional, desde que elas tenham, vamos dizer, a mesma vocação com a cidade de Campinas, um polo de alta tecnologia, universidades, enfim. Obviamente, deve existir algum termo e algumas tratativas para serem feitas, obviamente, para essas cidades virarem irmãs. E, pelo que você disse, o principal foco é essa troca de tecnologia e, obviamente, futuramente gerar algum tipo de investimento. Como é que essa aproximação era feita? Parte, por exemplo, da cidade de Campinas ou pode partir de outras cidades? Bom, para se criar, formalizar uma cidade irmã, ela tem um tempo, ela precisa um lamoro, que a gente fala. As duas cidades têm a mesma finalidade, têm o mesmo característico, territorial, tecnologia, enfim, ela tem que ter uma coisa próxima a uma cidade e a outra. A partir daí, as partes interessadas vão ter que manifestar isso, tem que fazer uma manifestação, manifestação de interesse de uma cooperação. então se pode se criar um instrumento de manifestação de interesse e que a sua parte conheçam um a outro. Com um exemplo disso, para poder formalizar em termos de protocolo internacional, através da cidade irmã, que nós temos uma ONG internacional que dá essa diretriz para a gente poder notar para trabalhar em cima disso. a cidade tem o protocolo de ir visitar uma outra cidade e o prefeito seria o chefe executivo da cidade fazer a mesma visita um a outro. A partir daí, se constitui, se constrói um MOL, a gente chama de Memorando de Entendimento. Então, esse MOL é assinado entre as partes para colocar qual é o foco qual é a proposta dessa cooperação. A partir daí que você começa a trabalhar. Então, nessa MOL ele é assinado, mas ele não é um MOL definitivo, ele pode ser alterado, é uma coisa genérica, não é uma coisa definitiva, pode ser mudado dependendo do interesse das partes e depois se alterar. então, começa com essa visita, essa análise entre as partes, as intenções e o protocolo que é assinado. Então, é basicamente essa construção entre as duas cidades de Mã. muito obrigado, aproveito a oportunidade também para agradecer a presença Romeu Santini e também pedir a gentileza para que você compõe aqui a nossa mesa. O senhor que já foi secretário de Relações Internacionais tem muito a acrescentar aqui para nós. desde já, então, já passo a palavra para o Roberto Gandara, consultor e desenvolvimento econômico da ONU. Vou cumprimentar o Romeu aqui. Figura emérita. Marcelo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de participar dessa primeira sessão da reunião, uma iniciativa importantíssima da Câmara Municipal de Campinas e cumprimentá-lo, cumprimentar a Câmara na sua figura de presidente da comissão e aos demais vereadores pertencentes à comissão por essa iniciativa. Muito importante. Campinas já há vários anos tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma área para a cooperação internacional, que vem fazendo um trabalho muito interessante. E agora com a Câmara Municipal também entrando, também atuando formalmente através de uma comissão, isso somam-se esforços de várias naturezas. a iniciativa da Secretaria do Poder Executivo é fundamental, até você resumiu bem todas as iniciativas e a sua importância para tanto o desenvolvimento econômico como a construção de relações benéficas internacionais para Campinas. Isso é fundamental. e com a atuação da Câmara, além de reforçar todo esse esforço que já vem sendo feito, e certamente trará mais frutos no futuro ainda, vem trazer um outro aspecto a essa questão de relações internacionais que é fundamental, que é a atuação política mais ampla, além de reforçar, como a gente estava conversando um pouco antes, além de reforçar a questão do desenvolvimento econômico, da cooperação para o desenvolvimento econômico, que tem tantas fronteiras, tantas possibilidades, mas fazer uma ponte também com outras cidades, sendo cidades irmãs ou outros fóruns de discussão internacionais municipais, de trazer, tanto trazer, mas também levar experiências municipais que acontecem em várias cidades pelo mundo, que são muito interessantes e muito importantes. A gente pode evoluir aprendendo através dos próprios erros. Agora, a gente pode evoluir muito mais rápido aprendendo com os erros dos outros e com as boas soluções e práticas de outros municípios. projetos, por exemplo, as Nações Unidas têm um trabalho bastante amplo na área de desenvolvimento também, além de toda a atuação política e diversos órgãos da ONU. Eu trabalho muito diretamente com a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. E, nesse braço de desenvolvimento do mandato da ONU, a ONU tem várias atuações, tanto em instalação, intercâmbio de programas de desenvolvimento locais e regionais, como também instalação de fóruns internacionais de troca de experiências em desenvolvimento. particularmente, falando no tema de desenvolvimento urbano, a ONU tem um fórum internacional de urbanismo, é um fórum internacional de discussões sobre desenvolvimento urbano, que acontece desde 1971, é um fórum bianual, a cada dois anos ele acontece, a última sessão terminou a semana passada, foi em Kuala Lumpur, na Malásia, a próxima vai ser em 2020, Abu Dhabi, então acontecem a cada dois anos e há uma discussão em nível internacional dos participantes, são prefeituras, os municípios dos diversos países, membros da ONU, que são quase 190 países, que trazem para essa discussão discussão de problemas e soluções do dia a dia das cidades. Isso é uma experiência riquíssima, até a gente podia ver como é que se faz para Campinas participar do próximo, que vai ser em Abu Dhabi, vai ter um no meio do caminho agora, este ano, ainda em junho, que é um fórum latino-americano de desenvolvimento urbano, que também poderão ver como é que Campinas pode participar disso, que tem experiências muito mais próximas aqui à realidade brasileira, a questão latino-americana. nesses fóruns, além de possibilidades de cooperação econômica, como você estava citando, Otak, existem outras iniciativas como habitação, transporte, infraestrutura, saneamento, mobilidade, uma série de temas, e como eles estão sendo tratados e resolvidos e melhorados em países pelo mundo. Então, é uma experiência riquíssima. Esse é um exemplo de possibilidade que a vinda da Câmara pode até reforçar mais ainda a participação de Campinas em um fórum como esse e trazer mais benefício para a nossa região. Gostaria de reforçar também essa atuação da Secretaria de Desenvolvimento e agora com a participação da Câmara, também para a questão principalmente do empreendedorismo. Além dos investimentos internacionais, que já vêm sendo trabalhados e certamente vão ser alavancados com o reforço da atuação da Câmara, mas também se procurar um outro nível, vamos dizer assim, em relação ao desenvolvimento econômico através do empreendedorismo de micro, pequenas e médias empresas. Porque normalmente quando se fala de desenvolvimento econômico via cooperação internacional, a gente estava comentando os possíveis investimentos da China no setor ferroviário nacional e tal, são grandes empresas, grandes montantes de investimentos que são importantíssimos, a gente tem que batalhar e ir atrás muito disso. Mas tem um outro nível também, que são as pequenas empresas, que podem se beneficiar de intercâmbios, muitas vezes de uma questão que é mais uma questão de articulação do que um namoro tão demorado, vamos dizer assim, que requer um grande investimento. Ninguém chega e investe um grande montante assim da noite para o dia, mas com atitudes de iniciativas de articulação institucional, principalmente entre cidades, se pode fomentar o empreendedorismo desse outro segmento de micro, pequenas e médias empresas de uma forma mais ágil, que a gente possa beneficiar os empreendedores campineiros. E isso se pode fazer com, uma das coisas que o TAC está falando, com intercâmbios de estudantes e tal, a gente pode pensar em intercâmbios de pequenos empreendedores. Eu trabalho muito implantando programas de desenvolvimento de empreendedorismo em vários países, e quando a gente fala de possibilidades aqui no Brasil, tem muito pequeno empreendedor, fica doido para vir aqui, para trocar informação, trocar experiências, e fazer negócio também com pequenos empreendedores do Brasil. Então, há possibilidades, há interesses, é a questão dessa articulação política institucional que você poderia fazer entre prefeituras, talvez começando pelas cidades irmãs, e também outras esferas de governo regionais dos países. Então, parabenizo novamente a iniciativa, e bom sucesso e bons frutos ao longo do ano para a comissão. Obrigado, Roberto, acho que você, acho que não tenho a certeza que você só tem a nos ajudar e contribuir aí. Só acrescentar uma coisa, a candidatura para 2024 para sediar o Fórum Internacional de Humanismo ainda está aberta, quem sabe Campinas se candidata para sediar esse Fórum de Discussão Internacional sobre Desenvolvimento Urbano em 2024. Bom, o objetivo é esse, a gente fazer aqui do Legislativo essa ponte com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com fóruns, debates, realmente inserir a cidade de Campinas em um contexto internacional, em razão de tudo que já foi falado aqui, da sua capacidade tecnológica, universidades, enfim. Deixo aqui o microfone aberto, eu acho que, Luiz Cortes, você tem, fique à vontade também para discorrer, para perguntar, aqui é uma reunião bem informal, e o principal objetivo aqui é a gente realmente conectar as pessoas, acho que hoje já o Roberto com o TAC da Secretaria conosco aqui, trazendo fóruns, debates, Campinas que vai ganhar aí um grande espaço de eventos, o The Royal Pomplaza, espaço para mais de 10 mil pessoas, então, Campinas realmente tem vocação e tem capacidade realmente para atrair esse tipo de fóruns e debates. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria realmente de felicitar a Câmara Municipal por essa iniciativa, junto com a Prefeitura, o TAC, que é um grande amigo nosso, e eu venho na realidade da Unicamp, passei toda a minha vida, e tive a oportunidade de ser, durante 12 anos, coordenador e vice-reitor de Relações Internacionais. E, nesse interim, conseguimos mandar, por ano, mil alunos, e nós tivemos o privilégio de ser, acho que a Universidade Pública Brasileira é com o maior número de alunos em intercâmbio. e, mais recentemente, no ano passado, eu assumi uma difícil tarefa de substituir o doutor Santini, criador da Câmara do Comércio Exterior de Campinas em região. Está aqui, felizmente, está aqui do nosso lado hoje. E a Câmara do Comércio tem, evidentemente, essa função e nós gostaríamos muito de contribuir em tudo que for necessário, em tudo que seja necessário. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Duas das ações que nós estamos fazendo, o doutor Santini é testemunha disso, uma é uma ação que surgiu da Prefeitura de Campinas, uma associação com Montpellier, na França, que Montpellier teve um projeto exitoso chamado Agropolis. e nós nos espelhamos nesse projeto para criar o Agropolo Campinas. O Agropolo é uma associação da Unicamp com o Instituto Agronômico, com o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú, a Prefeitura de Campinas, o Tecron Park e o Consulado da França. E o Guazelli nos ajuda muito nesse... E isso, nós pretendemos que Campinas seja uma referência em agronegócios no Brasil, em tecnologia principalmente. Agora, a minha recém-ida para o CNPEN tem uma função lá de incentivar uma incubadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, nós queremos que a Câmara do Comércio Exterior seja uma Câmara ativa na questão do comércio exterior, mas de uma forma mais ampla na questão do comércio, na questão dos negócios em geral. Então, sem mais, eu gostaria de parabenizar novamente e colocar o nosso trabalho à disposição desta comissão que está sendo criada agora. Muito obrigado, Luiz. Da mesma forma, esta comissão está de portas abertas para debates, para fóruns, para ideias. Nós teremos, ao longo do ano, dez reuniões com as datas já pré-determinadas e, posteriormente, já vou passar para vocês, para todos os membros que já receberam, mas os convidados para que vocês possam se programar. É sempre na última quarta, o horário é o mesmo, é uma e meia da tarde. Nós sabemos que é um horário de expediente, mas sempre fazendo com antecedência, nós podemos aqui realizar grandes debates. Faço agora a palavra para o nosso querido amigo Romeu Santini, presidente honorário da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que me deu muito apoio, viu, Romeu, para que esta comissão tornasse realidade. Tivemos várias conversas, você sempre me auxiliando e me orientando, colocando a importância, realmente, de ter esta comissão na casa. Seu apoio, Romeu, foi fundamental para que esta comissão tornasse realidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o Marcelo, o próprio vereador, Marcelo Silva, que é meu amigo de longa data, é meu amigo antes de nascer, foi amigo dos avós dele, sou amigo dos pais dele, então, é meu amigo antes de nascer. Mas hoje ele está tendo uma atuação que orgulha a sua família, os seus eleitores e os seus amigos. Parabéns. E é cumprimentar também o TAC, o chinês, velho amigo, amigo de longa data, que fez parte, faz parte atualmente da Secretaria de Desenvolvimento com o nome da cidade, mas foi meu parceiro em vários eventos quando era secretário de Cooperação Internação. Cumprimentar o Jota Silva, meu companheiro de Câmara Municipal por mais de um mandato. Cumprimentar o professor Alberto, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma origem fora de Campinas, fora da Câmara, perdão, que é muito importante, porque o torna um cidadão íntegro e competente. Desculpa, antes de mim, ou antes falou, não só. O Luiz Cortes é meu sucessor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, religião. Está tocando barco, carregando o peso do trabalho. Eu fico muito feliz de ver que a Câmara está andando. Quero cumprimentar também o representante da ONU. Gostei da sua fala. Quero cumprimentá-la. Quero cumprimentá-la. Quero cumprimentá-la. Quero cumprimentá-la. A Câmara discutir também o comércio exterior. Quanto mais se falar nisso e agir, quanto mais reagir e ter o que falar, melhor para a cidade. eu não prestei tanto trabalho até agora, não. Só disse que era boa iniciativa, que devia ir em frente, mas estou à disposição para colaborar naquilo que estiver ao meu alcance. Quando eu deixei a Câmara do Comércio, terminou o meu mandato, o professor Luiz Cortez foi eleito professor doutor Luiz Cortez sem o Google S e eu pensei, estou livre. Presidente honorário, vou descansar. Eu recebi um convite da Fundação Getúlio Vargas que tem um órgão paralelo que é o Conselho de Presidentes. Na verdade, é mais para empresários e eu não sou. Mas eles me convidaram para fazer parte e assistem na minha presença porque entendem que é preciso alguém ligar na empresária e possa contribuir também na finalidade desse órgão novo que está surgindo em Campinas e que já existe no Brasil afora. Pensei, disse que antes que eu descansava o meu caro doutor Cortez e recebi roubar uma ameação, recebi convite do Instituto Cultural, Esportes e Turismo de São Paulo. O presidente é meu amigo, soube que eu tinha terminado meu trabalho na Câmara. ele já me nomeou. A reunião de diretoria me perguntou se eu queria ou não. Mas eu recebi com alegria a intenção dele. Eu sinto procurar também por algumas pessoas que trabalham nessa área com moda internacional e que aqui já estão ligados ao vereador Marcelo e, consequentemente, à comissão. A essa comissão. eu disse isso, a Câmara pode ser útil, a Câmara de Comércio Exterior, uma Câmara municipal através da comissão, sem dúvida nenhuma, pode ser útil. Mas eles também podem ser úteis nesse trabalho porque trazem de fora a experiência que os vereadores não têm, eu sou obrigado a ter. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara e a atuação é diferente. Então, é bom, bom que venha trazer contribuições. Gostei de ouvir o professor Dr. Cortes se colocar à disposição. Isso reforça. O nosso objetivo é o só. É fazer Campinas mais conhecida no exterior. é fazer com que os órgãos de Campinas, as entidades, as instituições, se unam para promover mais a exportação e a importação. e pode fazer muita coisa. É importante que faça. E é isso que eu quero ver agora a Câmara Municipal através dos ilustres representantes fazendo força, luta, que falta de ajuda não há, não haverá. Muito obrigado, Romeu Santini, uma pessoa que eu tenho uma estima elevada à consideração e sempre me aconselha politicamente. Obrigado, Romeu, pelas palavras. E agora o microfone fica aberto, passo para quem quiser fazer uso, Cortes, professor Alberto, Roberto, TAC, Jota, e quem à vontade? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao TAC. Aqui nós estamos falando de consulados, estamos falando de empresas multinacionais, de empresas brasileiras que exportam e que importam, mas gostaria de saber do TAC a importância nesse contexto todo de entidades e associações, já que Campinas é contemplada com muitas entidades, muitas associações, o trabalho dessas entidades e associações, a importância delas nesse contexto todo. Bom, essa pergunta é muito boa para esclarecer que as associações e entidades são muito boas justamente para ajudar no trabalho da secretaria. Eles vão ajudar no fomento, principalmente, como diz o Romeu, e vão ajudar a Câmara, também trazem, investem em empresas que querem fomento na cidade. E aí, onde a ação pode ser feita conjuntamente para que realmente consigamos trazer essa empresa para o desenvolvimento da cidade. Não só associações, como os consulários, principalmente, os consulados, os órgãos, o consulador honorário, e, muitas vezes, eles já recebemos várias empresas trazidas pela instituição, justamente para conhecer o potencial da cidade através do consulário, através da entidade. Então, isso é importante para o crescimento, para o nosso desenvolvimento da cidade. Isso é muito importante. E nós, toda vez que for possível, nós fazemos, assim, um trabalho em conjunto, como já fizemos vários com a Câmara de Comércio. E isso é importante para que possamos realmente direcionar o trabalho em conjunto, para focar um objetivo em comum, que é o nosso desenvolvimento, crescimento da nossa cidade. Obrigado, Taki. Gostaria de fazer uma pergunta para o Cortes. Como é? o que você acha que a municipalidade em si pode realmente fazer para fomentar essa troca de experiências entre as cidades? Aí eu vou mais no aspecto legislativo. Você acha que alguma lei ou se você acha que a burocracia pode, muitas vezes, travar esse intercâmbio? Olha, eu fico muito contente com a sua pergunta, Marcelo. Para citar um exemplo, uma cidade irmã que nós trabalhamos muito foi Gifo, no Japão. O Japão, para falar do Japão, com o Gifo nós fizemos uns oito workshops bilaterais. Era um ano na Unicamp e um ano na Universidade de Gifo. E a temática era sempre energia e meio ambiente. Sempre energia e meio ambiente. E eu continuo achando, por exemplo, que vamos dizer o seguinte, agora o Taki, inclusive, falou desse evento do dia 9 de março no Ciesp com o apoio da CPFL, que é hoje capital chinês, não é? Não, é só para corrigir, não é do CPFL, é com o Ciesp. Mas eu acho que até o CPFL está apoiando. Não, eles vão fazer uma fala, um painel que vai participar do vice-presidente do State Grid. Certo, perfeito. Mas, de qualquer maneira, o Taki, eu acho que pessoalmente acredito que esses assuntos que estão relacionados com os serviços públicos, o Brasil, de uma forma geral, não é Campinas, o Brasil, de uma forma geral, precisa evoluir muito. Nós temos, por exemplo, vou me alongar um pouquinho nisso aí, uma coisa que nós fizemos na Unicamp, nós trouxemos o Instituto Confúcio. E a nossa universidade irmã, na China, era uma universidade chamada Jiao Tong University. e isso que já o tom em chinês quer dizer transporte. E eles são especializados em transporte urbano e trens, não é só metrô, trens também, a China tem a maior rede de alta velocidade do mundo. Então, eu acho que, por exemplo, se nós pegarmos essa linha, por exemplo, é uma linha de serviços públicos, água, tratamento de água, tratamento de esgoto, energia, tanto a questão de, por exemplo, saúde, infraestrutura de uma forma geral, nós vamos ter muitas instituições estrangeiras que vão ter interesse em fazer parceria com a Unicamp, com o Cabinas, porque, eu ainda estou com a cabeça na Unicamp, porque eles enxergam no Brasil uma oportunidade de negócios e tudo isso. Então, eu acho que, por exemplo, agora mesmo eu estou tratando junto com a Sanasa a criação de um centro de pesquisa em água e é uma coisa que vai ter, com certeza, um apelo muito grande. Então, eu acho que, se a gente fizer com universidades, com cidades irmãs e potencialmente irmãs, aquelas que nós já estamos casados e aquelas que nós estamos namorando. Não tem problema nenhum ter namoro fora das coisas legais. Então, nós temos uma agenda ligada à questão de serviços públicos e eu acho que isso é muito de encontro com a expectativa da população enquanto a prefeitura, enquanto a Câmara Municipal. eu, pessoalmente, não sei se, não saberia dizer se haveria necessidade de leis ou da formulação de leis ou não. Eu acho que eu iria mais ao estilo do doutor Santini e já ir direto ao assunto. Já ir direto ao assunto. Nós podemos, por exemplo, uma coisa que eu acho que nós podemos fazer, nós, que eu digo é nós todos, nós podemos convidar os consulados. Os consulados têm, por exemplo, alguns mais, outros menos. Por exemplo, o consulado da Holanda, ele tem uma agenda de negócios intensa. O consulado do Reino Unido também tem uma, o consulado do francês também tem uma agenda. esses consulados mais ativos e nós poderíamos pautar isso ao longo do ano e, inclusive, convidar empresários para que assistam as nossas reuniões, podem ter algumas apresentações antes ou depois de oportunidades e, ao longo do tempo, nós podemos ir construindo uma agenda positiva de relações internacionais. Eu acho, assim, que, falando um pouquinho do trabalho que nós fazemos dentro da Câmara, que começou junto com o doutor Santini, é muito difícil você fazer verão sozinho. A cidade das andorinhas sabe disso. É muito difícil você fazer verão sozinho. Você precisa de mais andorinhas. Não é verdade? Você precisa de mais gente trabalhando na mesma direção. E eu fico muito contente que a gente consiga, que a gente vai conseguir trabalhar junto. Eu acho que, por exemplo, tem parcerias que virão naturalmente. China, por exemplo, é um parceiro que virá naturalmente. Outros nós vamos ter que ir convidando e mostrando as oportunidades. Existe um leque de possibilidades para Campinas. E eu acho também que nós podíamos também, na medida possível, convidar os municípios em torno de Campinas, para que venham assistir ou participar. Não necessariamente compor, não necessariamente compor a comissão, mas participar, ter vantagem, porque muitos dos assuntos envolvem a região metropolitana. por exemplo, os usos de tecnologia de informação, hoje, envolvem a região metropolitana. E eu não acho que eles também gostariam, se eles querem participar com a gente disso, eu acho que a gente deveria, de alguma maneira, compartilhar essas oportunidades. respondia a sua pergunta, Marcelo? Sem dúvida. E também deixar claro que esse espaço, viu, Luiz, ele está aberto também para ideias. Nós teremos dez reuniões ao longo do ano, a ideia de trazer os consulados para cá é excelente. Obviamente, nem todos podem vir nesse horário, mas a transmissão é ao vivo, feita pela TV Câmara, então, se a pessoa não pode vir, ela pode acompanhar do seu escritório. Caso não consiga, depois existe o canal no YouTube que fica disponível, ou seja, nós temos que realmente aproveitar esse espaço com a finalidade de atrair investimentos, de atrair empresas, empresas parceiras, cidades amigas, cidades irmãs, enfim, vamos realmente trabalhar. Eu acredito muito nessa comissão, acredito muito nos membros, são, o Alberto, o J. Silva, pessoas do mais alto gabarito e da mais alta experiência, que realmente vão me auxiliar também na condução desses trabalhos. Eu quero, Marcelo, fazer uma pergunta aqui para o Roberto Ganda, se ele tem conhecimento. Roberto, nós estamos, em Campinas, tem recebido muito refugiado, muito refugiado, e você falou de empreendedorismo. Nós sabemos que muitos refugiados eram empreendedores em seus antigos países, e, infelizmente, uma série de fatores foram expulsos, mas são empreendedores. Existe, você tem conhecimento de algum programa que incentiva esses empreendedores, pequenos empreendedores, mas refugiados, tem algum programa? Você tem algum conhecimento? Tem algumas iniciativas, sim, por par da ONU, estou falando, tem várias ONGs também que trabalham com isso. A ONU tem algumas iniciativas, tem um órgão da ONU que cuida exatamente de refugiados, só que cuida num primeiro estágio que atende a situações mais emergenciais mesmo. Muitos refugiados você vê lá o caso da Síria, que está acontecendo na Turquia, por exemplo, tem 30 mil, contando por baixo, 30 mil refugiados da Síria, lá na Turquia, na verdade, em termos de população, são um milhão, quase um milhão de pessoas que estão fora da Síria, nos países vizinhos ali, mas, por exemplo, tem mapeado 30 mil por parte da ONU, que poderiam ser objeto de um programa de desenvolvimento de empreendedores. A ONU está, inclusive, tentando, esse ano, negociar aporte de doação, de financiamento de um programa desse tipo. Vamos ver se sai, porque o caso ali do Oriente Médio está muito chocante mesmo. Mas tem esse órgão da ONU, então, ele cuida primariamente de um nível mais de subsistência dos refugiados. Tem muitas correntes migratórias, você tem na África, na região bem central da África, que é o Sudão do Sul, ali a situação é terrível. Para você ter uma ideia, Somália, o pessoal vai se refugiar, por exemplo, em Etiópia, vai se refugiar na Nigéria, que já são países pobres, mas o país deles está pior ainda, então, acaba migrando. Aqui, especificamente, na cidade, você não conhece nenhum programa de incentivo aos empreendedores refugiados, especialmente, eu falo em Campinas, porque nós vimos, acho que pela mídia, embora essa casa já recepcionou um debate sobre os refugiados, e muitos desses refugiados, ciros, ou mesmo agora a Venezuela e outros países, eles eram pequenos empreendedores, que talvez tivesse um fomento, um programa especificamente para que essas pessoas desenvolvessem os seus potenciais. Eu sei que tem iniciativa da prefeitura até de, não sei exatamente qual secretaria que faz, com o programa de ensino de português para refugiados, não sei qual... Eu acho que é secretaria de centro social, não sei. não tenho conhecimento. Que já dá um primeiro auxílio. Mas, por exemplo, tem várias comunidades, você citou auxílios, tem haitianos, tem vários africanos também, por exemplo, a comunidade de haitianos, isso acontece em outras comunidades também, mas, por exemplo, citando a de haitianos, eles formam uma comunidade de que se ajudam. Então, os primeiros pioneiros, pioneiros assim, que chegaram primeiro, fugidos lá do Haiti aqui em Campinas, quebraram mais a cara, montaram uma república, daí o segundo, o terceiro veio nessa república, daí o cara passa um tempo, se estrutura um pouquinho mais, sai, aluga uma casa ou se muda. Então, tem umas três, quatro dessas repúblicas aqui em Campinas, que recebem haitianos, passam um tempo lá, mas eles mesmos se ajudando. Então, não tem nada municipal. Isso seria excelente, porque, por exemplo, em Barão Geraldo tem uma lanchonete lá, que vai indo muito bem, que são de quatro haitianos, então vieram aqui sem nada, 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 e estão com um ponto excelente lá, se desenvolvendo e tal, e eles são um dos que apoiam e sustentam essa república que traz haitianos. Então, e são muitos, são 1.600, se não me engano, entre, pelo menos, haitianos e sírios, fora os outros núcleos de refugiados. Então, seria uma ideia excelente para se fazer, sim, com refugiados em Campinas. Só queria dar uma informação. Para empreendedores, eu não sei te dizer, mas, para continuar estudando, a Unicamp tem, existe uma lei que permite que o aluno seja, tenha ingresso facilitado pelo status dele de refugiado. E, isso não é difícil de, tem uma comissão dentro da Unicamp que trata disso, da admissão, etc. mas, eu não saberia dizer a questão do, isso é uma coisa que poderia ser, eventualmente, via Sebrae, via, eu acho que o Sebrae talvez fosse a resedição mais adequada para se tratar disso. De qualquer forma, uma ideia de articulação institucional da Câmara com o Sebrae, por exemplo, para conseguir fazer um programa desse. Excelente. que o vereador Marcelo, o vereador Alberto citou muito bem, eu acho que a gente pode trazer para essa comissão discussões importantes com relação a esses refugiados, essas pessoas que estão aqui em Campinas. É um problema político, social e econômico da mesma forma. perfeito, e levantar um número, a nacionalidade desses refugiados também, e aí a gente fazer um trabalho aqui na casa, principalmente nessa comissão, para realmente a reinserção deles no mercado de trabalho, como o professor Alberto levantou, muitos deles com microempreendedores nos seus países, então, acho que cabe também a nós estarmos atentos a isso. Existe um órgão dentro da Unicamp chamado Núcleo de Estudos de População, e eles têm levantamento, se for feito um contato direto com eles, eles têm esse Núcleo de Estudos de População, NEPO. Feito. Enfim, o microfone ainda está aberto, se alguém quiser fazer as considerações finais, nós já estamos aí para o caminhando para o nosso fim. Pois não, professor Alberto. Eu quero, Marcelo, uma vez mais, parabenizá-lo, reconhecer a importância dessa comissão permanente da casa, que vai fomentar esses temas extremamente relevantes, e agradecer os nossos participantes, e agradecer os nossos participantes, convidados, o TAC, que aí passou informações importantes que a gente, às vezes, não tem oportunidade desse conhecimento. então, achei muito importante a sua participação, e eu gravei aqui a sua frase, Campinas, uma cidade boa para investimento. Eu gravei aqui essa frase que você apontou bastante. A gente tem que compartilhar esse potencial nosso para trazer mais investimentos. Esse trabalho do Bom Prato, nós sabíamos, porque foi falado aqui, acho que o vereador Campos Filho trabalhou muito esse tema, até convidou os vereadores para participar, e também teve, se não me engano, um dia da comunidade haitiana, que eles apresentaram culinária e tal, foi um fomento muito bacana, que foi falado aqui na tribuna. Agradeço ao Roberto Gander, que também traz informações importantes que despertam na gente e outras temáticas. Então, isso é interessante, de uma fala, pode surgir coisas novas. E o Luiz Cortes, da Unicamp, com essa informação aí, para mim, maravilhosa, como professor, sabe que mais de mil alunos tiveram oportunidade de ter uma vivência no exterior. Isso muda a cosmovisão dos alunos por ano, por ano, e muda a cosmovisão da pessoa. Quando ela vai para fora, ela passa a ter uma visão muito diferente do país, das coisas. Então, é muito legal. Bom, o Romeu Santini, eu olho para o sempre vereador, Romeu Santini, e para mim, ele é a institucionalização do Legislativo. Eu olho para ele, eu lembro da Câmara. A sua influência nessa casa continua. E uma coisa que eu admiro muito do vereador Romeu Santini, eu vi uma consideração que o senhor fez recentemente no jornal, sobre a Câmara, mas depois a sua humildade também de reconhecer a situação. Eu achei muito bonito da sua parte. Isso é um exemplo para nós. Pode apresentar a sua crítica, mas ter a humildade também de depois compartilhar e tentar recompor aquele tipo de consideração. Então, é sempre uma alegria vê-lo, e o senhor continua sendo essa grande referência, inspiradora para todos nós, viu, Romeu? E o vereador J. Silva aí, nosso companheirão, que tem também contribuído para que essa casa continue fomentando esses temas relevantes. Então, parabéns, vereador Marcelo, conta com o nosso trabalho e com o nosso apoio, porque é importante a nossa casa fomentar temas dessa natureza. E obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de agradecer a presença também de todos os convidados, dizer mais uma vez da minha felicidade em participar desta comissão. Como disse o professor Alberto, o Romeu Santini, professor de muita gente nessa Câmara, meu, principalmente, quando cheguei aqui em 2001, foi recebido de braços abertos pelo querido Romeu Santini, com o qual eu tive a honra e o prazer de dividir mais que um mandato, mas aprender bastante com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua humildade. E também gostaria só de entrar rapidamente, vereador Marcelo, no que disse o vereador Alberto, com relação à muita informação que o TAC trouxe a respeito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Você sabe que é uma falha desta casa, e, consequentemente, de todos nós, vereadores, não termos conhecimento da estrutura que nossas secretarias têm. É uma falha de nós, vereadores. Nós não temos conhecimento da estrutura que todas as secretarias têm para fazer um ótimo trabalho na cidade de Campinas. Eu acho que a gente precisava se aprofundar um pouco mais. É uma falha minha e te garanto que de todos nós, vereadores. Obrigado, Marcelo. E parabéns, mais uma vez, pela iniciativa de propor a essa casa a criação dessa comissão bastante importante. Muito obrigado. Então, os agradecimentos finais. Taxum Ruh, diretor de cooperação internacional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. Quero que você leve o nosso carinho, o nosso abraço para o secretário André Von Zubem e para a diretora Alexandra Caprioli, que fazem aí um excelente trabalho na cidade de Campinas. Germano Igualter, diretores do Nefec, muito obrigado pela presença. Paulo Bueno, doutor Paulo Bueno, advogado, Daniel Quelletti, advogados, muito obrigado pela presença. Roberto Gandra, engrandeceu aqui o nosso debate, trazendo informações importantes, consultor de desenvolvimento econômico da ONU, Luiz Cortes, presidente da Câmara do Comércio Exterior e assessor de diretoria do CNPEN, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, meu querido Romeu Santini, presidente honorário da Câmara e desta Casa também. Muito obrigado a todos pela presença, aos telespectadores que nos acompanharam, tenho certeza que será uma comissão que irá trazer grandes frutos para a nossa cidade de Campinas. Uma ótima tarde a todos. Obrigado. 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 Converso agora com o vereador Marcelo Silva, ele que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Vereador, que balanço o senhor faz desse primeiro encontro? Um balanço surpreendente, positivamente, grandes pessoas, grandes figuras aqui presentes nesta comissão, já trocamos informações, acho que o principal ponto dessa comissão é fazer um elo entre as associações, entre os empresários e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que já fora feito aqui, com a fala do Roberto, com a fala do TAC, o diretor lá de Desenvolvimento Econômico, enfim, surpreendeu a presença do Romel Santini, Luiz Cortes, só personalidades, agradecer muito a presença do vereador J. Silva, membro desta comissão, do professor Alberto, acho que começamos com o pé direito, temos muito trabalho pela frente, são 10 reuniões ao longo do ano, faremos toda a programação com calma, com tranquilidade, para realmente trazer e Campinas é que vai colher os frutos disso. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa como que foi a criação dessa comissão, como que o senhor identificou a necessidade que havia na casa para ter uma comissão como essa? Antigamente tinha-se a Secretaria de Relações Internacionais na cidade de Campinas e aí ela acabou sendo incorporada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico na cidade de Campinas. Aí pegando o regimento interno da casa, folhei, vi as comissões e achei de suma importância a Câmara estar realmente inserida nesse contexto, vamos dizer, internacional, até pela vocação da cidade, a vocação tecnológica, é um alto polo de desenvolvimento com grandes universidades, parcerias com as cidades irmãs que foi falado aqui pelo TAC, principalmente com relação à China, a China que está gerando muitos investimentos aqui na cidade de Campinas. Então, surgiu a partir daí, nós protocolamos, foi um projeto de resolução fazendo uma alteração no regimento interno que iria incluir essa comissão que será permanente aqui na casa. E aí com o trabalho dessa comissão, quais são os benefícios que a cidade, a comissão vai trazer para a cidade? Empregos, acho que está todo mundo querendo, e dinheiro, eu acho que temos aí Campinas a vocação, essa vocação para isso, para atrair grandes investimentos, temos o 5G, temos o trem intermunicipal, enfim, vai trazer riqueza para a cidade gerar empregos. Essa foi a primeira reunião, mas os próximos encontros já estão marcados, né? Com certeza, já temos a agenda para o ano inteiro, as quartas-feiras, todas as últimas quartas-feiras, a uma e meia aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Vereador, agradeço a participação aqui na entrevista. Muito obrigado a todos, obrigado aos telespectadores que acompanharam a gente, as pessoas que contribuíram, que ajudaram aqui para a criação dessa comissão. A gente fica por aqui e logo mais eu volto ao vivo com a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.